A Mandela é essa luz figurante que parece estar há anos luz de nós seres humanos comuns. Podcast Entrevista Nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe. No Dia Internacional de Nelson Mandela, o Revista Brasil trouxe uma entrevista com o professor José Vicente, que é o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, quando nós conversamos com ele a respeito deste símbolo da humanidade contra o racismo e a favor da paz. Convido você a acompanhar essa entrevista. Eu peço um minutinho ao professor José Vicente. Nelson Mandela, portanto, é o Brasil. Você teve a oportunidade de estar do lado, conviver com ele, conhecer realmente histórias fantásticas de Nelson Mandela. O que lhe chamou a atenção em Nelson Mandela quando aqui no Brasil ele esteve, Aécio? Eu encontrei com ele também em Genebra, num evento lá em Genebra, em que tivemos que ir lá no local do encontro, que era no hotel onde ele estava hospitado, com o presidente da república, na época, então, Fernando Henrique Cardoso. E lá fomos marcar o local onde a imprensa tinha que ficar e recebemos a orientação de que o Mandela, por problema na visão, por ter ficado muito tempo preso em local, ambiente escuro, ele não podia, os fotógrafos não podiam usar o flash da máquina fotográfica. Antigamente tinha flash na máquina fotográfica, então era pedido para que não usasse. E também o Mandela, ele tinha uma característica de uma humildade absoluta. Ele chega lá, cumprimenta o pessoal de toda a equipe do escalão avançado da presidente da república, trata todos com uma igualdade fantástica, um homem humilde, de uma simplicidade impressionante. Também o mesmo comportamento aqui, quando ele esteve no Brasil, visitando o Brasil. Amava muito os brasileiros, ele tinha uma simpatia muito grande pelo brasileiro, pelo futebol brasileiro, né? E isso, mas o fato marcante que me chamou mais atenção nesse homem, a simplicidade, a simplicidade. Inclusive, ele não dormia no hotel, ele não dormia na cama, no colchão. Mas como? Porque ele se sentia melhor dormindo no chão, em função do hábito que ele adquiriu dos 27 anos que ficou preso e dormindo no chão, né? Então, ele se sentia melhor dormindo no chão do quarto do hotel onde ele se hospedava, Walter. Professor José Vicente, é uma honra sempre entrevistar o senhor, quer dizer, hoje, Dia Internacional de Nelson Mandela. O exemplo, a lição que este homem nos deixou e que jamais será, de certa forma, esquecida, não é isso mesmo, professor José Vicente? Muito bom dia para o senhor. Oi, Walter Lima. Bom dia, novamente, um grande prazer poder falar com você, com todos os seus telespectadores. Cumprimentar a Rádio Nacional por ter tido essa sensibilidade de lembrar esse dia tão importante para todos nós brasileiros, para todos nós, cidadãos mundiais, que é o dia do aniversário de Nelson Mandela, né? E que a ONU definiu como o Dia Internacional Nelson Mandela. E ouvindo as palavras do AES, que traz o depoimento dessa oportunidade única que ele teve de estar presente ao lado do Mandela, a gente ainda fica mais emocionado, né? Imagine alguém que se dispunha a dormir no chão, por conta de saber que tinha uma luta para ser lutada e que essa luta exigia que tivesse penacidade, que tivesse força, que tivesse crença, que tivesse fé, mas, sobretudo, que tivesse humildade, né? Então, essa humildade de dirigir-se a todos, essa humildade de interagir com todos e essa humildade de adequar-se às coisas mundanas de forma muito tranquila, né? Sem luxo, sem qualquer tipo de ostentação. Então, a gente fica muito emocionado nesse dia, nessa data, com essa história que o AES traz pra gente e essa lembrança desse homem fabuloso, desse homem fantástico e poderoso que nos desafia a ter minimamente 10% da sua resiliência, 10% do seu compromisso, do seu comprometimento, 10% da sua disposição de fazer uma luta pra tornar a vida do outro melhor do que a dele próprio. Mandela foi o símbolo, né, professor José Vicente, da luta de um povo contra o Apartheid na África do Sul. Coisa bem recente, ou seja, na década de 90 ainda era possível acompanhar reportagens de ataques ferozes da força de segurança sul-africana contra negros que, às vezes, numa manifestação pacífica, essa manifestação era recebida a bala, tiro, cavalaria e tudo mais. Ali parece que o sangue escorrendo era, naquele tempo, pra quem fazia isso, era uma coisa extremamente normal. Quer dizer, e Mandela, justamente à frente desse povo, lutou bastante uma luta silenciosa dentro de um presídio onde hoje o mundo o reverencia justamente por conta da sua luta. Enfim, que lição deixa Mandela pra que possamos, o mundo todo, acabar com essa discriminação racial, professor José Vicente? Bom, Walter, eu acho que a trajetória dele, a sua vida e a sua luta, ele é um convite pra que todos nós tenhamos convicção de que temos a responsabilidade de combater as injustiças ao nosso redor e temos a responsabilidade de fazer as mudanças e as transformações pra que as pessoas possam ser tratadas de forma igualitária, com justiça, sobretudo. E que isso é possível de fazer de várias formas e é possível de fazer, inclusive, com ausência e com silêncio, né? Porque o Mandela, como nós sabemos, permaneceu grande parte, 27 anos da sua vida preso e permaneceu também, nesses 27 anos, praticamente incomunicável com o seu povo. Mas o fato é de que ele traz, junto com essa constatação, também um recado muito duro, acho que pra todos nós seres humanos, pra todos nós cidadãos do mundo e pra todos nós brasileiros. E o mundo continua sendo um mundo que agride, que hostiliza e que violenta as pessoas por conta, inclusive, da cor da pele, por conta, inclusive, da sua raça. Quando nós devíamos ser uma comunidade de homens e mulheres que todos pudessem ser ao contrário, respeitados, independentemente de qualquer outra condição. Então, o mundo de Mandela é um mundo que as pessoas eram distinguidos pela sua cor, pela sua raça e, por conta disso, além da hostilização, além da violência, eram até eliminados fisicamente e, contra isso, ele se ergueu. E mesmo diante de uma situação imponderável, que era mudar aqueles estados de coisa, ele acreditou, foi, né? A luta, apreendeu o conhecimento necessário pra combater aquele tipo de coisa e, depois, ainda que no silêncio da sua cela, ele, como símbolo, transformou e fez essa mudança. E, pra todos nós, cidadãos do mundo e brasileiros, o desafio é que fazemos também, como Mandela, a mudança que é exigível, né? A nossa volta em nós mesmos, pra que, ao final, nós possamos ser também uma comunidade em que as pessoas jamais sejam vilipendiadas por conta da sua raça, por conta da cor da sua pele. Então, eu acho que Mandela coloca a potência do indivíduo de fazer a mudança, se ele acreditar, se ele trabalhar, se ele perseverar, né? Nesse objetivo e coloca também o desafio da gente compreender que o mundo que a gente vive é um mundo também que está tomado por males, está tomado por agressividades, por violências, por injustiças e também por uma atitude que produz dor e sofrimento pras pessoas. E que, pra fazer com que essas coisas mudem, a gente tem que se levantar, a gente tem que tomar atitude e a gente tem que ter a convicção que fazer o bem, pra nós, é fazer o bem pro outro e fazer o bem pro outro, ao final de contas, é fazer o bem pra nós mesmos. Aécio Amado. Professor José Vicente, quando a gente fala em Mandela, a primeira coisa que vem à cabeça é paz. Esse homem passou 27 anos preso e em nenhum momento alimentou ódio contra seus algozes que os levaram à prisão. Ao contrário, quando sai da prisão, ele sai para unir o povo sul-africano que estava praticamente à beira de um conflito sério que levaria um banho de sangue por todo o país. Mas ele chega e com sua fala de paz, de amor, de união entre os povos, e ele evita que esse conflito aconteça. Professor José Vicente, como o senhor definiria Nelson Mandela? Ah, um homem dos céus. Eu definiria o Nelson Mandela como um homem dos céus. Ou seja, aquele grande espírito, aquelas grandezas que os céus enviam pra terra de vez em quando, pra amenizar a dor e o sofrimento, principalmente daqueles que mais sofrem, daqueles que mais são agredidos por essas violências todos produzidos pela nossa relação social. E por conta disso, é um ser de luz especial que só assim, na sua grandeza, ele poderia estar internalizado com pressupostos valores tão extraordinários. Porque alguém que, diante do ódio, aquele que é agredido, é vilipendiado toda uma vida, aquele que lhe foi tirada a própria liberdade, aquele em que a violência o recolheu dentro do cárcere, é a mesma pessoa que depois tem essa grandeza, que depois tem essa dignidade, que depois tem essa potentosidade de dizer que o melhor caminho é a paz e que pra fazer a paz eu preciso primeiro expelir eventual ódio que esteja no meu coração e fazer um chamamento, fazer uma convocação e conduzir o algoz e as vítimas numa mesma direção de transformar a convivência numa convivência pacífica, de cooperação, de respeito e sobretudo de convivência fraterna. Então, isso não é pra um mortal e também não é pra um mortal qualquer. Isso só é possível pra espíritos de luz grandiosos, como foi Mandela e como foram grandes personalidades históricas que conduziram o seu povo pra um paraíso melhor do que aqueles que eles estavam subordinados, submetidos. Então, eu acho que Mandela é essa luz fulgurante que parece estar há anos luz de nós seres humanos comuns e que na sua vivência e na sua pregação ele conseguiu tirar do coração não só dele, mas mesmo dos negros que queriam a vingança contra os brancos, outros brancos que queriam continuar a opressão contra os negros, ele tirou então o ódio dos corações e conseguiu, como dizem todos, para uma nova história, para uma nova verdade e para um novo país. Nosso entrevistado é o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, o doutor professor José Vicente, que também conversará com o nosso âncora na Nacional do Rio de Janeiro, o César Fatioli. Vamos lá, César. Obrigado, Walter Lima. Professor, o senhor enfatizou com muita clareza o quanto Mandela teve um papel especial num processo tão difícil como o fim do Apartheid. O processo sobreviveu a ele? A desmontagem das diferenças sociais, das desigualdades, do racismo, pela força do Congresso Nacional Africano, sobreviveu a uma perda dessa dimensão? Porque não poucos episódios históricos são vinculados a uma pessoa. Não que se queira fazer uma história ignorando o ambiente, os processos sociais, mas o indivíduo tem importância. Para dar um exemplo, a Iugoslávia era unida, sob Tito, com a superação das brigas nos Balcãs e após a morte de Tito e o esfarelamento do regime socialista, ali presenciou guerras terríveis e brigas que remontam a séculos atrás. A África do Sul conseguiu manter esse ambiente de superação, de não esquecer, mas perdoar para permitir uma construção conjunta? Ou o processo se perdeu de alguma maneira? Ô César, prazer em lhe falar, não é? Olha, você faz aí um apontamento extraordinário, né? Do ponto de vista do impacto da representação. Eu acho que o Mandela, ele tem uma característica que é só dele, e é própria dele que, em grande medida, acaba sendo tradutiva de um propósito humano extraordinário. Eu acho que ele conseguiu se traduzir no conceito de uma ideia, né? Então, é impossível hoje, na África do Sul, em qualquer canto do mundo, se pensar uma comunidade, um conjunto de pessoas que se institui como nação que não esteja subordinada a fundamento do que foi a luta do Nelson Mandela. Então, ele acha que construiu um paradigma ético-moral tão potente e tão intenso que qualquer coisa que se afaste muito desses propósitos, ela automaticamente já se revela como algo totalmente fora do seu lugar, despropositado e que confronta com o que precisa e deve ser o caminho e o pensamento racional, sobretudo dos sul-africanos. Então, por conta disso, apesar dele não ter deixado um sucessor do ponto de vista ético e moral como ele representava, e não foi possível, não seria possível porque, na minha opinião, ele foi e será único, ele conseguiu estabelecer esse sentido de uma ideia em que o bem, o justo e o correto tem que estar estruturado em cima daquilo que fundamentou a sua luta, em cima daquilo que fundamentou o pacto que ele constituiu e a trajetória dos, mesmo cinco anos de governo que ele teve na África do Sul. Então, eu acho que é essa aura que mantém Mandela vivo e que mantém os fundamentos da sua luta como um paradigma ético-moral que aprisiona, no bom sentido, a África do Sul e que, por conta disso, apesar das dificuldades terríveis de combater e de consolidar essa nova realidade, essa nova forma de ver e pensar a África do Sul, ainda assim, essa aura de Mandela parece que ainda se mantém e, se mantendo, ela consegue manter a África do Sul unida nesses propósitos. Professor José Vicente, para que possamos encerrar, e já aqui agradecendo justamente ao senhor e fazendo um recorte aqui para o nosso país, Brasil, qual a grande reflexão a nível de Brasil, tendo Mandela como garantidor desta paz em relação ao racismo, ao preconceito racial, que, infelizmente, ainda é latente aqui no nosso país, em que péssimo o reconhecimento de grandes lutadores contra esse tipo de situação, o senhor é um desses exemplos, com toda certeza, mas qual a grande reflexão a nível de Brasil para que possam, de certa forma, entender a existência de Nelson Mandela? Bom, Walter, eu acho que a reflexão que fica para todos nós é a compreensão de que o problema do racismo é um problema de toda a sociedade, é um problema de todos os grupos sociais e, por conta disso, todos têm que ter não só interesse, mas todos têm que carrear os seus esforços para que, ao final, a gente possa superar o racismo e os seus impactos na sociedade brasileira. E o Mandela foi grandioso até nisso, porque, justamente por saber que a luta era uma luta contra o racismo, a discriminação, ele também soube que ele precisaria sentar à mesa, mesmo com o seu algoce, para que, ao final, juntos pudessem construir esse novo normal do que seria uma África do Sul liberta e fraterna. Então, ao tempo que ele teve essa convicção e se dirigiu para o seu algoce, o seu algoce, que, na época, representado pelo presidente Frederico Declerc, que representava, então, o Estado do Apartheid, ele também reconheceu. E aquele Estado de Coisa não produzia benefícios nem para os negros nem para os brancos, pelo contrário, destruía todos. E, por conta disso, o Frederico Declerc foi aquele que, entendendo o chamamento de Mandela, fez os ajustes, as conduções, os consensos e construiu as condições para que os brancos sul-africanos se juntassem nos pressupostos da luta de Mandela e permitisse que construísse uma nova pátria livre daquelas mazelas do passado. Então, para o Brasil, em que o racismo e a discriminação vitima os homens e mulheres negros todo dia, toda hora, para um Brasil em que o racismo e a discriminação separa negros e brancos, como no Apartheid sul-africano, é importante a luta dos negros, como tem sido ao longo da história, mas é indispensável que os brancos façam a sua lição de casa, que eles se disponham não só a sentar na mesa, mas construir juntos um país do futuro em que ninguém seja distinguido pela sua cor ou pela sua raça. E, no que diz respeito a essa necessidade e a esse compromisso, os brancos ainda estão devendo para o nosso país. Tomara, então, que nesse dia que comemora a vida, a obra e a morte de Mandela, nós, negros e brancos no Brasil, tenhamos a grandiosidade e também a grande capacidade de construir um país para o futuro e em que todos sejam iguais e em que a cor de pele não seja um limitador de qualquer natureza. Para mim é uma honra e um privilégio interessar o senhor, professor doutor José Vicente. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho e a gentileza que eu sempre tenho com a nossa Rádio Nacional. Muito obrigado, professor José Vicente. Eu que agradeço, Walter Lino, transmito um abraço a você, todos aí, todos o time da Rádio Nacional e, basicamente, aos nossos queridos telespectadores. Obrigado pela gentileza, pela deferência, um abraço ao César, ao Écio e até uma próxima oportunidade. Até uma próxima oportunidade. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Transcrição e Legendas Pedro Negri